Olá, eu sou a Carmela Gruni e eu estou aqui para participar do Dia Mundial da Constituição. Eu espero poder colaborar com um pouquinho da minha prática nesses 10 anos que eu tenho de atuação dentro do sistema prisional pelo projeto Direito no Cáceres. Eu comecei sozinha nesse projeto, mas hoje já tem muitas outras pessoas que me auxiliam para que todas as atividades sejam possíveis e se tornem viáveis. Para isso, eu tenho que começar a história do início. A primeira vez que eu entrei dentro de uma delegacia foi em meados de 2009, no Rio de Janeiro, com o Orlando Zacconi, que na época é delegado da 52ª DP, em Nova Iguaçu, junto com o músico Marcelo Iuca e uma equipe de cinegrafistas. Eu me deparei com um cenário que eu tenho dificuldade de encontrar palavras, mas eram pessoas amontoadas num espaço físico muito pequeno. E eu saí de lá muito revoltada e querendo fazer alguma coisa para as pessoas que estavam dentro do cárcere. Eu já tenho um jornal que se chama Estado de Direito e promovo palestras, eventos, iniciativas desde 2005. E tem o site, que vocês podem acessar depois. E eu pensei, né, se eu já faço essas palestras, atividades, livros, para as pessoas que não estão no cárcere, por que eu não faria para quem está no cárcere? Então, eu saí do Rio de Janeiro, voltei para Porto Alegre, que é a cidade onde eu moro, empenhada em ver um meio de participar. Foi então que eu conversei com o professor Celso Rodrigues, que coordena um projeto de direitos humanos na prisão, e pedi que ele me oportunizasse ir com um grupo de alunos ao Presídio Central de Porto Alegre, que hoje se chama Cadeia Pública de Porto Alegre. Chegando lá, eu conheci todo o espaço prisional e também conheci os policiais que administram o presídio. E, na aproximação que eu tive com eles, eu procurei pegar os contatos e eu retornei. E eu disse que eu gostaria de fazer essas atividades. Demorou um pouco para que eles me aceitassem dentro do presídio, porque haviam algumas dúvidas sobre as minhas intenções de eu estar dentro da prisão. E o que eu teria, se eu teria algum interesse econômico ou para ajudar alguma pessoa. Quando eles viram que realmente eu queria ajudar positivamente, eles me deram essa oportunidade de trabalhar numa galeria de tratamento de dependência química, chamada Galeria E1, Luz no Cárcere. Nessa galeria, os presos que fazem tratamento num hospital de desintoxicação, no Hospital Vila Nova, vão para esse hospital, passam por uma triagem primeiro, uma seleção, depois vão para o hospital e, do hospital, eles vão para a Galeria E1. E nesse espaço do E1, no início, não tinha nada de atividade, nenhuma atividade. Foi então que eles falaram para mim que eu poderia fazer atividades às sextas-feiras. Na minha cabeça veio muitas dúvidas, questionamentos sobre se eu teria condições de fazer esse trabalho e ficar o dia inteiro com eles, mas eu disse sim para eles. E no início, na aproximação, eu nunca tive medo, receio de tratamento. Na verdade, eu tinha uma angústia grande de começar logo as atividades. E para você começar as atividades, o primeiro passo é, para você poder entrar dentro do presídio, você tem que ter o apoio da segurança, você tem que ter a autorização dos presídios para poder entrar. E você tem que ter sensibilidade também para conseguir trabalhar atingindo a todos e não só alguns. E eu acho que esse foi um dos grandes desafios que eu procuro ensinar para todos aqueles voluntários que trabalham comigo e que vão nas atividades, nas oportunidades que nós temos dentro do cárcere. Porque nós, como são encontros com horário reduzido, nós temos que atingir o máximo de pessoas. Então, quando a Constituição fala que ninguém será submetido a um tratamento desumano ou degradante ou que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, isso ainda, infelizmente, não é uma realidade de todos os espaços prisionais. Eu li aqui para vocês o artigo 5º, inciso 3º e artigo 5º, inciso 49 da Constituição da República Federativa do Brasil. Esses dois incisos, porque tem mais, mas quero focar mais na experiência, é só para dizer para vocês que ainda a gente está muito distante, tanto é que ainda o Brasil responde no processo, um processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a questão do cárcere no Brasil, as condições do sistema prisional, que tem, na verdade, 440 mil vagas. No entanto, são mais de 682 mil pessoas presas, ou seja, há um déficit de 241 mil vagas. E isso gera superlotação. E com superlotação é muito difícil que a gente consiga promover um espaço salubre, porque tudo é usado de uma maneira muito mais, com desgaste muito maior. Então, as coisas não duram dentro do espaço prisional, como durariam se estivesse sendo usado para a capacidade do público. Então, eu estou falando um pouquinho da Constituição Federal, porque hoje é o Dia Mundial da Constituição, embora todo o trabalho que eu faço dentro do cárcere é prático. Então, essa experiência que eu tive na Delegacia de Nova Iguaçu, ela foi muito importante para que eu chegasse no Presídio Central e começasse esse projeto que se chama Direito no Cárcere e trabalha quatro pilares do conhecimento. Direito, na sua forma mais ampla, direito à saúde, direito à educação, direito ao esporte, direito à memória, direito à intelectual, direito à família, enfim, de uma forma mais abrangente possível, sempre com enfoque coletivo, não individualizado. O projeto não tem o objetivo de dar assessoria jurídica em processos individuais. Nós fazemos, daí, atividades temáticas para esclarecimento. Então, o direito na sua forma mais ampla, as artes, que é a forma como a gente trabalha e se aproxima das pessoas pela linguagem e a sensibilização que ela proporciona nas suas manifestações mais diversas da música, da pintura, da literatura, do cinema, da fotografia, enfim, da sua forma mais abrangente. Então, foi direito, foi as artes, as neurociências. As neurociências, a gente trabalha no sentido de mudança de comportamento. Como criar, dentro de uma cadeia, uma cultura que seja mais protagonista, mais empreendedora e que rompa mesmo uma cultura tão punitivista como a gente tem dentro dos ambientes prisionais. Então, as neurociências, ela trabalha muito a questão da mudança de comportamento do espaço e dos detentos também, com a criação de novos hábitos a partir de práticas de cidadania que a gente realiza lá dentro. E a tecnologia, que é a sua forma mais ampla de comunicação, onde a gente consegue fazer com que as pessoas, através dessa lente, por exemplo, como eu estou aqui trabalhando e mostrando para vocês, possam levar um pouco de um olhar que a mídia não mostra. Por que é importante esses quatro pilares do conhecimento? Porque quando a gente vai olhar o perfil das pessoas que estão encarceradas, são de jovens, negros, moradoras de bairros de comunidades simples e que não possuem escolaridade, estão desempregados, estão à margem das políticas que o Estado deveria ofertar. E quando as pessoas passam na frente do presídio, muitas delas se questionam, se questionam ou indagam, né? Essas pessoas estão aí porque merecem ou porque fizeram uma coisa errada, tem que mais é que morrer. Muitas pessoas falam isso. E justamente por a gente ter uma cultura muito punitivista, nós precisamos criar um olhar diferente desse espaço e das pessoas. Por isso, o Direito no Cárcere atua muito forte com esses quatro pilares, porque a gente tem que trabalhar o desenvolvimento da autoestima dentro do cárcere, a gente tem que trabalhar o tempo na sua forma mais produtiva possível para que as pessoas tenham condições de criação, de pensar o futuro de uma maneira diferente. As artes é a maneira que a gente vai externalizar todas as nossas emoções, os nossos sentimentos e procurar nos tratar emocionalmente das nossas feridas, das nossas derrotas e fazer com que a gente ressignifique os nossos traumas e as nossas dificuldades. E para isso, por último e não menos importante, a tecnologia, como eu falei, que traz essa possibilidade de levar esse olhar, ele justamente lhe mostra um olhar dentro do sistema prisional, um olhar do preso não como um detento, mas como um cidadão que tem direitos e tem deveres, e que a sociedade tem que olhar para essa população de uma maneira mais cuidadosa, porque não existe no Brasil prisão perpétua. Então, o grande desafio que eu acredito e que o projeto Direito no Cárcere faz e que inova no Brasil grandemente é utilizar dessas plataformas de conhecimento do direito, da arte, das neurociências e da tecnologia para modificar não só o comportamento e a cultura do espaço prisional, mas modificar a cultura de quem tem contato com esse projeto. A partir do momento que voluntários têm as experiências dentro da cadeia, muita gente modifica a sua maneira de enxergar o tema, procura mudar ou ampliar o leque de atuação nas áreas de direito, sejam muitos voluntários, estudantes de direito, como também os servidores, a gente vê um tratamento diferente, porque a cultura que o projeto estabelece, ela retira um estigma que o espaço da prisão já tem, de negação de direitos. Quando eu falo em negação de direitos, é da forma mais ampla que vocês possam imaginar, do direito desde a sorrir, do direito a ter uma alimentação saudável, do direito a se olhar no espelho e do direito a tirar uma fotografia, por exemplo. Pode parecer nada, mas se vocês pensarem em uma pessoa ficar seis, sete, dez anos presas, presas, sem poder se olhar no espelho, vocês conseguem imaginar como essa pessoa trabalha a autoestima dela, como é que ela se enxerga. Então, o projeto direito no cárcere vem tratar desse cuidado do espaço e das pessoas, tanto as pessoas que trabalham dentro do sistema quanto os detentos, busca resgate de vínculos familiares para que os presos tenham uma perspectiva de vida próxima à família, porque muitas vezes, como a gente trata com dependência química, a gente tem uma situação que é muito traumatizante para a família, porque a família fica desacreditada das atitudes que essa pessoa vai ter, se ela vai cometer os mesmos erros do passado. Então, quando o projeto começa, daí utilizar as tecnologias, divulgar as fotos, os vídeos na internet, proporciona com que as pessoas tenham uma outra visão do que eles estão fazendo do tempo deles e como eles estão se cuidando. E o retorno é muito positivo. Positivo porque as pessoas se deparam com uma outra imagem dessas pessoas mais saudáveis, sendo cuidadas, tendo o autocuidado consigo e, por isso, retoma esse resgate de vínculo. E quando uma pessoa que olha esse conteúdo que a gente faz no YouTube, pelo vlog Liberdade, ou pelo Facebook, na página do Direito no Cárcere, ou no Instagram do Direito no Cárcere, elas conseguem ver e ter uma dimensão maior sobre as mazelas do sistema prisional. E eu sempre gosto de questionar em que as pessoas reflitam que, para que a gente mude a cultura de aprisionamento, nós temos que dar visibilidade a essas pessoas, pensar o que aconteceu, o que o Estado falhou para que essas pessoas estivessem lá, porque não são todas as pessoas que são presas. Nós sabemos que tem um público-alvo, que é a população negra, a população da periferia, que está à margem da política pública, as pessoas com menor grau de instrução e as pessoas desempregadas. Isso é muito revoltante, porque significa que a gente tem um público definido para o Código Penal. Então, as pessoas são presas porque elas são pobres, porque elas são negras. E isso está muito errado, porque tem muita gente que pratica questões bem graves de violência, de corrupção, e não são presas. Então, assim, existe esse lado, digamos assim, do pensamento que eu procuro, sempre que eu posso, tenho a oportunidade de falar, de trazer para vocês de que eu acho que a gente tem que lutar para que as prisões não haja prisões, mas que haja reparação, a reparação aos danos, evitar o máximo que possível sempre a prisão, mas quando não possível, dar condições das prisões com dignidade. E o Brasil, infelizmente, não tem dado essa estrutura da dignidade. Nós temos muitas pessoas agora, decorrente da pandemia, que faleceram dentro das prisões no Brasil, e a gente fica pensando ainda como o Estado poderia ter atuado para que isso não ocorresse com a vacinação em massa no Brasil, quando foi negado o interesse nas compras das vacinas. Então, todas essas questões são violadoras de direitos humanos, em que o próprio Estado é o violador da Constituição, e que, com certeza, o poder constituinte originário, ou seja, aqueles que criaram a Constituição em 1988, eles ficam revoltados. Aqueles que estão vivos ou aqueles que estão em outro plano astral devem ficar revoltados em ver tamanho descaso com os objetivos que foram estabelecidos para que se houvesse a garantia de dignidade humana e a prevalência dos direitos humanos de uma maneira geral. Tanto é que nós temos uma cláusula, cláusulas pétreas previstas que não são, não poderiam ser modificadas, artigos da Constituição que não podem ser modificados. E esse impacto da falta de se pensar a Constituição e de se pensar em formas de atuação dentro do sistema me trouxeram hoje aqui. Colocar em prática a Constituição não é uma tarefa para qualquer pessoa, mas é uma tarefa, na verdade, para todos nós. Porque dá trabalho a gente se envolver com as questões da sociedade, dá trabalho, mas dá resultado. E o resultado, ele impacta diretamente na nossa vida. A partir do momento que a gente começa a fazer um trabalho social, as mudanças vêm na nossa maneira de viver, na nossa maneira de olhar o mundo e ter mais empatia com o próximo, de se dar conta dessas realidades distintas e de problemas tão complexos que outras pessoas passam e que talvez a gente poderia ter mais empatia, como eu já falei, para com essas pessoas. não me estendendo tanto, eu quero dizer que o Projeto Direito no Cárcere continua com atividades, agora vai retomar as atividades presenciais amanhã. Estou na expectativa e enquanto estou falando com vocês, eu já estou pensando como é que vai ser. Geralmente, eu faço uma obra de reforma, baixo, levo instrumentos de música, fazemos rodas de conversa, muita coisa legal que eu gostaria que vocês acessassem no YouTube Vlog Liberdade. Depois eu vou deixar o link na descrição e esse vídeo está sendo traduzido para uma pessoa que é muito importante para o projeto que é o João Antônio e é o Jai, mais conhecido como Jai e o Nicolas que me fez o convite para participar desse Dia Mundial da Constituição. Ele falou que eu tinha que falar em inglês, mas como eu não tenho a fluência, eu resolvi pedir ajuda para o meu amigo para eu poder estar participando hoje aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão entender e o principal é a mensagem que eu quero passar para vocês que é o nosso dever de todos os dias lutar para que a Constituição em cada país seja colocada em prática para que não haja as violações que venham sendo ocorrendo principalmente na América Latina, no Brasil, de direitos humanos. Muitas pessoas estão morrendo, pessoas que estão à margem de políticas sociais, em favelas, em presídios e que poderia ser diferente. Inclusive, pessoas, políticos e mulheres na política como a Marielle Franco morreu porque defendia direitos humanos. Os direitos humanos são para todas as pessoas e isso tem que ser desmitificado, ou seja, as pessoas têm que tirar esse rótulo de que direitos humanos é para um grupo específico, mas os direitos humanos é para todas as pessoas e ele deve ser uma forma de protagonismo, de dignidade humana, aonde quer que nós estejamos. No trabalho, na rua, com a família, nós temos que ter os direitos humanos nas prisões, nos abrigos. Então, pensar direito no cárcere é pensar na dignidade humana dentro do cárcere e dentro desse propósito eu procuro viabilizar condições para que as pessoas que estão encarceradas tenham uma situação melhor dentro daquele tempo, naquele espaço. uma situação mais digna. Eu gostaria que fosse para as 800 mil pessoas o direito no cárcere fosse efetivado, mas a gente sabe que não é efetivado. Então, eu acho que a nossa, a minha intenção com vocês é dizer que eu me sinto honrada de poder fazer o projeto dentro do cárcere, o quanto eu aprendi, o quanto modificou a minha vida, a minha vida da minha família positivamente, e fazer com que outras pessoas encarem o propósito de vida acima do propósito individual. Não que o individual não seja importante, mas a gente tem que ter uma atuação mais participativa na vida e sociedade para que a gente possa garantir o exercício da cidadania, da democracia e da defesa e da defesa da constituição. Se nós não lutarmos pelos valores dos preceitos constitucionais que estão expressos em cada constituição, nós seremos tomados por ditaduras, pessoas impondo as suas vontades contra a vontade da soberania do povo. Então, nós precisamos diariamente levantar a carta da constituição e dizer que não passarão. Não podemos deixar que direitos humanos nos presídios, nas escolas, nos abrigos, no trabalho, sejam violados. E, para isso, o nosso olhar de denúncia, o nosso olhar de atuação deve ser constantemente presente. Dá trabalho, como eu já falei, mas a gente está construindo o futuro no presente. Então, se nós queremos um futuro melhor num mundo mais solidário, mais justo, mais fraterno, promovendo o bem de todos, nós precisamos no presente tornar diariamente possível. Então, fazendo nossa parte individualmente, na comunidade, cuidando das pessoas e do espaço como meio ambiente. Então, eu agradeço esse pequeno tempo que eu tive para compartilhar um pouquinho dos meus anseios dentro do cárcere e dizer o quanto é importante que nós façamos uma atuação dentro do sistema de uma maneira mais ampla. e eu espero ter oportunidade de conversar com vocês de novo e de novo e de novo e assim a gente possa contribuir com experiências e ver mais práticas solidárias de inclusão social e de respeito à integridade física e moral de qualquer pessoa onde quer que ela esteja. Esse é o meu recado, direito no cárcere tem que ser respeitado. Dia Mundial da Constituição hoje celebramos essa data importante que é uma data que defende a democracia, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e nos vemos nas redes sociais ou numa próxima palestra com mais tempo para que eu possa falar um pouquinho das histórias que a gente viveu lá dentro e que emocionou muitas pessoas, milhares de pessoas.